Motor, praqueles que pagam de foda, quando cantam as rodas, nós tocam o terror Pico, initial deals, cara, faz curva fechada Toyota, levanta as rodas, chega a subir na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenov Pico, initial deals, cara, faz curva fechada Toyota, levanta as rodas, chega a subir na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenov